Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. 4 voltas, velocidade média e solavanco. Como funciona a qualificação para Indy 500? Indy News, grande priques em dois dias, a classificação das 500 milhas de Indianápolis, oferece um dos formatos mais estranhos do automobilismo. O fim de semana do automobilismo, é caracterizado pela classificação da 108ª edição da Indy 500. Tradicionalmente, o grid de largada, é definido uma semana antes do verde bandeira em um processo de dois dias. O GRAND-Prix explica abaixo como funciona o processo, para garantir a poliposition. No sábado, todos os 34 participantes têm uma tentativa garantida na classificação. Cada tentativa tem uma velocidade média de 4 voltas. A ordem dos pilotos na rota, será determinado por empate após fast-friedar e indicar, cancela primeiro dia de treinos livres para as 500 milhas de Indianápolis após chuva. Duas filas, serão abertas no pit lane, para permitir que os carros se organizem. A linha 1, é conhecida como pista prioritária, onde os pilotos têm prioridade ao entrar na pista, mas ao entrar apagam o tempo registrado anteriormente, independentemente de ser pior ou melhor. Scott e Dishon comemora a poli na Indy 500 linha 2 não é prioridade. Portanto, os pilotos só podem entrar na pista, quando a linha 1 estiver vazia. A vantagem é que quem entra na pista, não apagou o tempo anterior, e pode abandonar as tentativas já para a terceira volta, percebendo que não é possível melhorar a marca antiga. Assim que a bandeira quadriculada aparece, a grade é definida entre a 5ª e a 10ª linhas. Os 12 pilotos mais rápidos, avançam no domingo e lutam pela poliposition, assim como os 4 últimos, lutam pelas últimas 3 vagas do grid, o infame colisão. Ordem cronológica, do mais lento para o mais rápido de sábado, a 3ª e 4ª filas, apresentam os 6 piores tempos, enquanto os mais rápidos, vão de acordo com a definição oficial de poliposition. Os 4 que lutam pela última linha, também têm um tri garantido de 4 rondes disponível na janela no momento.